Bak e Hama e Oma Tokita vão se enfrentar, mas diferente da humilhação que muitos acreditam que irá acontecer, eu acho que o Oma conseguiria sim vencer o Bak, e neste vídeo eu irei explicar como Oma Tokita pode vencer o Bak e Hama. A primeira maneira do Oma conseguir vencer o Bak é usando um ataque surpresa, em alguns momentos da história de Bak, o Bak já foi derrotado devido a ataques surpresas. Um exemplo disso foi quando ele lutou com o Zulu no Torneio Máximo, onde o Zulu agarrou o Bak e aplicou um suplex, seguido de vários chutes que deixaram o Bak inconsciente. Outros dois momentos em que isso aconteceu foram quando o Bak foi com o Pico até a arena subterrânea, e lá o Pico acertou um chute nele que o jogou na arquibancada, e quando ele lutou com o Shiba, que acertou um soco e enchiu no rosto do Bak antes dele sair de casa. Sem contar que o Bak pode baixar a sua guarda durante o combate, ou subestimar o seu adversário, como aconteceu quando ele teve uma pequena luta com o Motobi, que com pouco movimento o derrotou. O Bak também pode simplesmente querer testar as habilidades do Oma e se ferrar durante o processo. Algo assim aconteceu quando ele lutou com o Honu, que aplicou um suplex nele que ele causou bastante dano. Claro que aquilo não foi suficiente para vencer o Bak, mas tendo em vista que o Oma vai estar mais forte, essa possibilidade existe. A segunda maneira do Oma conseguir vencer o Bak é usando suas técnicas de forma combinada. Oma combinaria os quatro Catars do estilo Nico de forma estratégica para vencer o Bak. O estilo Nico possui quatro Catars, que são Catar Damantino, Catar do Fogo, Catar do Redirecionamento e Catar de Água. O Catar Damantino foca no endurecimento do corpo, com técnicas defensivas e ofensivas. O Catar do Fogo foca em técnicas de movimentação, velocidade e agilidade. O Catar do Redirecionamento foca em controlar o fluxo de poder, virando os ataques do oponente contra ele mesmo. E o Catar de Água foca em técnicas de luta agarrada, como quedas, estrangulamentos e chaves de articulações. Oma poderia combinar o Catar do Fogo com o Catar Damantino para avançar muito rápido e endurecer os seus músculos para aplicar um golpe ainda mais forte. Outra combinação interessante seria o Água Fogo, onde o Oma faria uma transição rápida de uma embestida para frente, para uma posição baixa. Assim, evitando qualquer ataque enquanto ele tenta derrubar o Bak no chão. Daí, o Oma poderia aplicar alguma técnica de estrangulamento ou imobilização. Como o Oma vai estar mais forte nesse crossover, ele poderia fazer tudo isso com o avanço ativado, que potencializaria ainda mais suas técnicas. A terceira maneira do Oma conseguir vencer o Bak é utilizando técnicas secretas. Por mais que o Bak seja um lutador experiente, que conhece quase todas as técnicas que existem, ele ainda pode ser surpreendido por técnicas desconhecidas. O melhor exemplo disso são os cortes ilusórios do Miyamoto Musashi, que foi algo que o Bak teve dificuldade de lidar. Oma poderia usar as três técnicas secretas do estilo nico, que são avanço, demônio caído e demon's ban. O avanço, que também é conhecido como espírito possessor, consiste em aumentar os batimentos cardíacos do usuário. Assim, aumentando a função cardiovascular do corpo, girando mais velocidade, força e resistência. No trailer mais recente, podemos ver que o Oma usará essa técnica. Já o demônio caído faz o usuário entrar em estado de taquipsiquia, que é uma percepção alterada do tempo, permitindo ver tudo ao seu redor em câmera lenta. Conseguindo identificar e reagir de forma mais eficaz do ataque. E o demon's ban é a aplicação de todos os quatro catars agindo como um só. É um contra-ataque que permite o usuário evitar completamente o impacto do ataque de um oponente. O usuário utiliza o redirecionamento para mudar a direção do poder do ataque, a água para permitir que o poder flua por todo o corpo, o fogo para verificar o posicionamento, e o damantino para entregar o poder derriviado de volta ao oponente, ao mesmo tempo em que adiciona o seu próprio poder ao ataque, aumentando drasticamente o dano infligido. Obaki não tem nenhum conhecimento sobre essas técnicas, e muito menos sobre como lidar com elas. Isso deixa o Oma com uma boa vantagem perante Obaki. E se durante a sua luta com Obaki, ele combinar todas as coisas que eu falei, ele terá total capacidade de vencer Obaki. Curta esse vídeo caso tenha gostado e comente o que você achou dessas possibilidades. Caso queira saber quais são os estilos de luta em Khengan Ashara que funcionam, clica nesse vídeo aí na tela. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.